A inteligência artificial e a robótica estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia. E aqui na China, a TCV veio visitar um parque robótico industrial, onde se apresentam soluções com base na inteligência artificial e a robótica para diversos campos das nossas vidas, entre eles a saúde e a educação. A inteligência artificial e a robótica está em casa. A inteligência artificial e a robótica está em casa. A inteligência artificial e a robótica está em casa.